Tá com um avião, velho. A gente tá todo fodido aqui, ele tá com helicóptero, sabe aquele jeito. Quem tá com helicóptero? A porra do Sky tá com helicóptero. Por que, velho? Caralho, co... Caralho, velho! Eita, moleque, tá explodindo essa porra ainda. Eita, moleque, tá explodindo essa porra ainda. Eita, moleque, tá explodindo essa porra ainda.